O SS St. Louis, cruzador leve da classe Brooklyn, teve uma participação notável na Segunda Guerra Mundial. Ele sobreviveu heroicamente ao ataque japonês a Pearl Harbor, mostrando o primeiro gesto de reação norte-americana contra o Japão na guerra. Ele participou ativamente de várias batalhas durante a Guerra do Pacífico, com destaque para a campanha da Nova Geórgia e nas Marianas, sobrevivendo também ao ataque kamikaze durante a batalha pelas Filipinas. O St. Louis ganhou 11 estrelas de batalha por seu serviço contra o Japão, mas a sua carreira não acabaria com o fim da guerra. Em 1951, ele seria transferido para a Marinha do Brasil com o nome Tamandaré, onde continuou no serviço ativo até 76, participando de eventos importantes da história do Brasil. Conheça nesse vídeo a história do USS St. Louis, um herói da Guerra do Pacífico e que também faz parte da nossa história. Se gostar do vídeo, deixe o seu like, pois ajuda demais no crescimento do canal. A classe Brooklyn nasceu do Tratado Naval de Londres, que limitava a construção de cruzadores pesados armados com canhões entre 155mm e 203mm. O acordo era visto como uma extensão do Tratado Naval de Washington, que visava frear uma corrida naval armamentista após a Primeira Guerra Mundial. Por conta disso, as potências europeias começaram a focar mais em cruzadores leves e pequenos, capazes de garantir rodas comerciais. Já os Estados Unidos pensavam de forma diferente. Eles estavam mais interessados em embarcações que pudessem operar na vastidão do Oceano Pacífico. E para isso, optaram por um cruzador leve maior, que pudesse transportar bastante combustível e que contasse com um nível adequado de blindagem e poder de fogo. Assim que o Tratado foi assinado, no mesmo ano, os americanos já começaram o desenvolvimento do novo cruzador. Inicialmente, ele seria baseado na classe Omaha de cruzadores leves. Mas ele se mostrou inadequado para operar em grandes distâncias. Então, eles se basearam na classe de cruzadores pesados Nova Orleans. De forma geral, era um cruzador leve e que teria características de um cruzador pesado. O seu armamento foi baseado em grande parte pelos japoneses. Quando os americanos descobriram que a classe Mogami que estava sendo construída carregaria 15 canhões de 6 polegadas, eles decidiram fazer igual, equipando o seu navio com a mesma quantidade. Em 1933, a nova classe ficou pronta. E até o ano seguinte, seriam encomendadas 7 embarcações, conhecidas como pertencentes à classe Brooklyn. Dois anos depois, mais dois navios seriam encomendados. Mas eles sofreriam algumas alterações adicionais, como uma melhoria no maquinário de propulsão e no armamento secundário. Esses dois navios seriam a USS St. Louis e a USS Helena. Por conta dessas modificações, eles também poderiam ser referidos como pertencentes à subclasse St. Louis. Assim como seus irmãos da classe Brooklyn, o St. Louis viria armado com 15 canhões Mark 16 de 6 polegadas, em 5 torres de canhões triplos. O armamento secundário consistia em 8 canhões duplos de 5 polegadas. Já o seu armamento antiaéreo seria composto por 8 metralhadoras Poto 50, mas que sofreria modificações ao longo da guerra. Ele poderia receber 4 hidroaviões para reconhecimento aéreo. O seu comprimento era de 185 metros, pesava cerca de 10 mil toneladas e tinha uma velocidade máxima de 32 nós, o equivalente a 60 quilômetros por hora. A sua tripulação era composta por 868 homens. Construído na Virgínia, o St. Louis foi lançado em abril de 1938 e seria comissionado em maio do ano seguinte. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, ele foi enviado para o Atlético, sendo empregado principalmente em patrulhas de neutralidade na América do Norte. Em 1940, ele foi designado para a Esquadra do Pacífico, chegando à base naval de Pearl Harbor no dia 12 de dezembro. Ele passaria o ano seguinte patrulhando o Pacífico. Na manhã do dia 7 de dezembro de 1941, o St. Louis estava atracado em Pearl Harbor. Às 7h56 da manhã, os marinheiros a bordo do navio avistaram aviões japoneses atacando a base. Era o início da Guerra do Pacífico. Os seus alvos principais eram a fileira de encoraçados, deixando assim o St. Louis inicialmente livre de ataques. Às 8h06, o comandante do navio, o capitão George Root, ordenou que abrisse fogo com os canhões antiaéreos disponíveis e iniciar os preparativos para colocar a embarcação em movimento. Mas havia um problema. As suas caldeiras estavam apagadas, e não havia ninguém em terra para auxiliar o navio a desatracar. A retirada levaria tempo. Nesse mesmo momento, uma tremenda explosão sacudiu Pearl Harbor. Uma bomba perfurou o convés do USS Arizona, atingindo um ponto crítico e causando uma explosão cataclísmica. 1.177 pessoas perderam as suas vidas no Arizona. Às 8h20, a tripulação do St. Louis conseguiria abater o seu primeiro avial. Às 9h, eles conseguiriam abater mais dois. Havia japoneses para todos os lados. Às 9h31, o St. Louis conseguiria desatracar. E partiu para o Canal Sul em direção ao mar aberto para se livrar da carnificina. Fazendo 22 nós em uma zona de 8 nós, o St. Louis conseguiria sair do porto. Se tornando o primeiro grande navio americano a partir naquela manhã. Depois do ataque, eles saíram em busca da frota inimiga junto de outros navios. Mas não tiveram sucesso, retornando a Pearl Harbor no dia 10. Por conta de sair praticamente ileso de Pearl Harbor durante o ataque, ele recebeu o apelido de Osortudo Lu. O St. Louis entrou definitivamente para a história naval quando liderou aquele que seria o primeiro gesto de reação norte-americana contra o Japão. O seu irmão, ou SS Helena, e que também estava em Pearl Harbor, não teve a mesma sorte. Sendo gravemente danificado pelo ataque japonês. Mas ele seria reparado e voltaria para a ativa. Nas semanas seguintes, o St. Louis escoltaria navios de transporte que levavam os feridos para São Francisco. E que também trazia reforços para o Havaí. No ano de 1942, o St. Louis teria uma participação apagada na guerra. Se limitando a missões de escolta de coboio de tropas durante todo o ano. Ele não participaria das grandes batalhas do Mar de Coral, em Midway e em Guadalcanal. Onde os americanos e japoneses travaram uma das mais ferozes batalhas navais de toda a Segunda Guerra Mundial. Mas em janeiro de 1943, ele deixaria as missões de escolta e seria enviado para as Ilhas Salomão. Onde participaria de ataques às instalações japonesas na Nova Geórgia. Visando principalmente os seus campos de aviação. Missão que cumpriu junto com Helena. Em fevereiro de 1943, os japoneses se retiraram de Guadalcanal. Dando fim a uma sangrenta e desgastante campanha que durou por seis meses. Com a tomada da ilha, os americanos estavam se preparando para lançar a sua próxima ofensiva nas Ilhas Salomão. O alvo era a Nova Geórgia. A invasão começou no dia 30 de junho. Com os americanos realizando vários desembarques. Com destaque para a ilha em Dova. Perto da principal base japonesa em Munda. Os japoneses, não querendo que a Nova Geórgia caísse assim como Guadalcanal. Decidiram enviar reforços para a ilha. Que seriam escondados por 10 destroyers. Comandados pelo almirante Akiyama. Que estaria no destroyer Nizuki. Os reforços totalizavam 2.600 homens. Em resposta, os americanos enviaram um grupo de navios. Composto pelos cruzadores St. Louis, Helena e Onolulu. Escondados por 4 destroyers. Eles seriam comandados pelo contra-almirante Walden Ensworth. Estava para se iniciar uma batalha naval entre os canhões de 6 polegadas dos cruzadores americanos. E os formidáveis torpedos tipo 93 dos destroyers japoneses. No dia 5 de julho, o destroyer da classe Fletcher, o SS Strong, seria encontrado e destruído pelos japoneses. Mas a verdadeira batalha viria no dia seguinte. Nas primeiras horas do dia 6, os japoneses começaram a desembarcar as suas tropas. Foi quando a 1h47 da manhã, os americanos avistaram a força japonesa. Os cruzadores abriram fogo com seus canhões. Enviando uma tremenda barragem de tiro contra os japoneses em poucos minutos. Essa barragem atingiu o Nizuki, o destruindo e matando a Kiyama. Outros dois destroyers também seriam danificados. Os japoneses responderam o ataque enviando uma salva de 16 torpedos. Os americanos ainda não sabiam ao certo a distância máxima do torpedo tipo 93. E pensaram que estavam fora de alcance. Como resultado, 3 torpedos atingiram o Helena, despedaçando o navio. 168 marinheiros perderam as suas vidas. O St. Louis saiu ileso do ataque. No final da batalha, os japoneses perderiam mais um destroyer. Por fim, ambos os lados tiveram que se retirar. Apesar de ter perdido dois destroyers e o seu comandante, os japoneses conseguiram desembarcar com sucesso cerca de 1.600 homens. Já os americanos perderam um cruzador e um destroyer. Não conseguindo impedir o desembarque inimigo. Essa batalha naval ficou conhecida como a Batalha do Golfo de Kula. Uma vitória tática japonesa. A campanha da Nova Georgia estava apenas começando. E se mostraria tão difícil de ser conquistada quanto o Guadalcanal. Mais reforços japoneses estavam a caminho. E o St. Louis estava para participar de mais uma batalha naval. Durante a Batalha do Golfo de Kula, dos 2.600 homens que os japoneses enviaram como reforços, cerca de 1.600 conseguiram desembarcar. Mas eles enviariam mais tropas. Que consistia em 1.200 homens embarcados em destroyers. Eles deveriam chegar na semana seguinte. A sua escolta seria formada pelo cruzador Leve Jitsu e 5 destroyers. Incluindo o soltudo Yukikaze. Os americanos novamente detectaram a movimentação do inimigo. Enviando uma força naval para interceptá-la. Novamente comandada pelo contramirete Ainsworth. Essa força era composta por 10 destroyers e 3 cruzadores leves. O Onolulu, o St. Louis e um neozelandês que substituiria o Helena. Apenas uma curiosidade. O St. Louis operava na ilha de Tulague. Que foi invadida pelos americanos no primeiro dia da campanha de Guadalcanal. Na madrugada do dia 13, os oponentes se encontraram. Os navios que carregavam as tropas já estavam desembarcando. E a escolta japonesa partiu ao encontro da frota americana. O confronto que se seguiu foi similar ao da batalha do Golfo de Kula. Nesse duelo, os americanos concentraram seu fogo no cruzador Leve Jitsu. Danificando-o gravemente e o afundando. Mas a resposta japonesa foi avassaladora. Lançando uma salva de torpedos, eles conseguiram danificar o Onolulu e o Sete Luz. Ele seria atingido por um torpedo em sua proa. Danificado-o seriamente. O destroyer Gwyn seria atingido bem no meio. Ele teria que ser afundado depois da batalha. O cruzador neozelandês também seria danificado. Por conta das pesadas baixas, os americanos tiveram que recuar. Os 1.200 homens desembarcaram com sucesso. E os japoneses novamente saíram vitoriosos da batalha. Mesmo com a perda de um cruzador. Esse confronto ficou conhecido como a Batalha de Colombangara. O Sete Luz retornou aos Estados Unidos para ser reparado. Ele voltaria para as Ilhas Salomão no final de 1943. No início de 1944, enquanto apoiava os desembarques nas Ilhas Gwyn junto de outros navios. Seis bombardeiros de mergulho D3A atacaram a força americana. O Sete Luz seria atingido por uma bomba. Matando 23 homens e deixando 20 feridos. Ele seria reparado e continuaria nas Ilhas Salomão até maio daquele ano. Em junho de 1944, o Sete Luz, já com a nova camuflagem Mestre 32, partiu para as Marianas. Onde auxiliou nos bombadinhos contra Gwyn e Saipan. Enquanto isso, nos dias 19 e 20, os japoneses foram vergonhosamente derrotados da Batalha do Mar das Filipinas. Com os ataques convencionais se mostrando desastrosos, tendo em vista que não afundaram nenhum navio, eles optaram por uma medida radical e desesperada, embora fosse mais eficiente, os ataques kamikaze. Em novembro, o Sete Luz estava patrulhando o Golfo de Leite, ajudando a defender a frota dos ataques inimigos. Foi quando no dia 27, a frota seria atacada por aeronaves japonesas. Os artilheiros anti-aéreos do navio conseguiram abater a primeira aeronave, mas a segunda mergulhou contra o Sete Luz e o acertou, causando vários danos no casco. O navio começou a inclinar para bombardo, mas o controle de danos fez um ótimo trabalho, contendo o incêndio e a inundação. Esse ataque matou 15 homens e deixou 43 feridos, alguns gravemente. O Sete Luz então retornou a Califórnia para reparos. Em 1945, já de volta para a batalha, ele realizaria sua última ação na guerra, participando dos bombardeios contra Okinawa. Quando a guerra acabou, ele permaneceu nas águas do leste asiático, mas a sua carreira não acabaria com o fim da Guerra do Pacífico. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ofereceram seus materiais excedentes para países aliados, no que ficou conhecido como Programa de Assistência Militar. A Marinha do Brasil adquiriu dois cruzadores da classe Brooklyn, o Filadélfia e o Sete Luz, bem como alguns destróiores da classe Fletcher. O Sete Luz seria renomeado como Cruzador Tamangaré. Ele seria comissionado à Marinha em 1951. O seu comandante seria o capitão de Mar e Guerra Paulo Bozísio. No serviço brasileiro, o Tamangaré foi empregado em diversas viagens continentais, mas a sua participação mais marcante na Marinha Brasileira foi no evento conhecido como Movimento de 11 de Novembro. O general Henrique Teixeira Lotte suspeitava que o presidente interino Carlos Luz planejava aplicar um golpe contra o até então eleito Juscelino Kubitschek, e visando manter a legalidade das eleições, organizou o contra-golpe. Ao perceber a movimentação das tropas, o presidente Carlos Luz, junto com seu ministério, embarcaram no Cruzador Tamangaré. Eles deveriam sair da capital e rumar para as cidades de Santos. Os fortes do Rio de Janeiro então começaram a atirar contra o Cruzador, mas nenhum tiro o atingiu. Em resposta, o Tamangaré apontou seus canhões de 6 polegadas contra os fortes, mas não abriu fogo. Logo depois, o Congresso se reuniu e anunciou o impeachment de Carlos Luz. O Tamangaré então retornou para o Rio. Na década de 60, ele serviria de escolta para o porta-aviões Minas Gerais. Até que em 1963, ele seria requisitado junto com seu irmão Barroso, Antigo Filadélfia, para o Nordeste do país. No evento que ficaria conhecido como a Guerra da Lagosta. Quando os franceses pescavam lagostas de forma ilegal em águas consideradas brasileiras. No entanto, o Tamangaré não chegou ao seu destino por problemas mecânicos. Por fim, o conflito foi resolvido de forma pacífica. Na década de 70, o Cruzador já era considerado muito obsoleto, e estava sendo caro demais para mantê-lo em operação. Sendo assim, ele seria descomissionado em 76. Quatro anos depois, o seu casco seria vendido em um leilão. Mas durante o seu transporte, o Tamangaré enfrentou um mau tempo e começou a inclinar. Apesar dos reparos temporários, no dia 24 de agosto ele começou a submersir, afundando no Atlântico. Essa foi a história do nosso Cruzador Tamangaré. Um herói da Guerra do Pacífico e que deixou a sua marca na história do Brasil. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!